Oi, gente linda! Hoje mais um vídeo aqui para o canal. Hoje o nosso vídeo vai ser sobre as comprinhas nos Estados Unidos. A parte que todo mundo adora e que eu, confesso, continuo sendo aquilo que eu sou aqui no Brasil. Mão de vaca pra caramba! Bem, quem acompanhou a viagem lá no Instagram, pelos stories, eu mostrei algumas lojas que a gente foi, porque assim, com os guias do avião metropolitano, a gente vai no primeiro dia, tem compras no Walmart. Um outro dia a gente vai naqueles outlets, né? Que são outlets que normalmente são visitados pelos turistas realmente, né? E tem aquelas lojas que aqui são caríssimas, né? Muita loja de bolsa, muita loja de perfume, enfim, né? E as lojas famosas, né? Lojas caras, né? E que tem um preço bem bacaninha. Primeiro, vamos a duas considerações básicas. Sim, lá nos Estados Unidos as coisas são mais baratas do que aqui. São por quê? Porque as promoções são realmente promoções. Sendo assim, essas lojas que são caras, né? Quando elas estão liquidando, assim, a 70%, nossa, você encontra, sabe? Tudo muito mais barato, realmente, assim, a 70%. Então faz uma diferença muito grande, né? De acordo com o preço normal. Sendo que eu não fui pra comprar coisas de marca famosa. Porque eu não ligo pra roupa de grife, pra bolsa de grife, pra nada de grife, né? Quem me conhece sabe que eu adoro comprar, mas eu adoro comprar, assim, bujinganga, sabe? Eu gosto de lojinha baratinha. E eu mostrei lá nos stories que eu tive, assim, algumas lojinhas que se tornaram as minhas queridinhas nos Estados Unidos, lógico. Não estavam incluídas no nosso roteiro, né? Nós fomos à parte. Nós, quando eu digo nós, eu digo nós quatro, porque nós viajamos juntos, né? Eu, Ana Paula Anzelotti, Daiane e Eddie Jackson. Então, no dia das compras, a gente foi nesse shopping junto com o pessoal e lá a gente foi em dois outros espaços, dois outros outlets. Que aí são outlets, outlets mesmo, né? E ali a gente tem três lojinhas, assim, que foram as minhas preferidas, lógico. Essa parte foi a minha parte preferida. Eu até mostrei nos stories, né? Que foi a Ross, que é bem conhecida. A Five Below, que é tudo até 5 dólares. E a Dollar Tree, que é tudo um dólar. Ou seja, nessas, eu realmente, assim, uau, sabe? Fiquei, assim, apaixonada. Aqui também tem algumas coisinhas que eu comprei nos parques, né? Nos parques não tem nada, assim, tão baratinho. No outlet, que a gente vai com o pessoal da excursão, tem uma loja da Disney, que é outlet, onde eu comprei também algumas coisinhas. E, assim, os preços são bem bacanas, né? Comparando com o parque. E aí você encontra coisas que já não vendem mais nas lojas do parque. E, assim, como eu não fui pra comprar nada em especial, a única coisa que eu queria, realmente, assim, comprar era tênis pros meninos. Porque, pra quem não sabe, os meus dois filhos são atletas. São atletas de basquete. E, assim, aqui no Brasil é muito difícil a gente encontrar, número um. Tênis de basquete até em lojas especializadas. Aqui no Rio a gente tem uma loja da NBA, que tudo é o olho da cara. E não tem os números pequenos, né? Ou seja, pro mais velho a gente até encontra tênis, mas pro mais novo, não. E tem a loja da Nike, especializada em basquete, que pouca coisa tem de basquete, né? Dá pra você entender? Não, não dá pra você entender. Até coisas simples, sabe? Tipo, aquelas faixas de cabeça, né? Aqueles... Aqueles negócios que usam no braço, né? Aquela manguita, sei lá como é que chama aquilo. Enfim, até coisas simples, às vezes, não tem na loja especializada de basquete. Então, era isso que eu queria comprar pros meus filhos. E uma coisa que eu fui na minha cabeça, né? Na ilusão, né? É de que quando eu chegasse lá, eu ia encontrar absolutamente tudo de basquete, sabe? Tipo, assim, eu pensei de trazer roupa de cama de basquete, toalha de basquete, um edredom de basquete, né? Um pra cada um. Por que que eu tinha isso na minha cabeça? Porque aqui, a gente... Cada local que a gente passa, a gente encontra uma toalha de futebol, a gente encontra um lençol de futebol, sabe? Tem tudo de futebol, né? Então, eu imaginei que lá eu fosse encontrar tudo de basquete. E na própria Nike, quando eu entrei na Nike, os vendedores falam muito espanhol, muita gente fala português também. E eu tava conversando justamente com o vendedor. Eu falei, nossa, no Brasil eu tenho essa dificuldade de encontrar as coisas de basquete. Eu achei que aqui eu fosse encontrar absolutamente tudo. Eu falei, nossa, eu imaginei que a Nike aqui fosse ter tudo de basquete. Ele falou assim, que as Nikes, né? Nos shoppings comuns, né? Tem muita coisa de basquete, mas ali era um shopping mais pra turista mesmo. Não é, por exemplo, como ir pra São Paulo e, caramba, você vai na 25 de março e você tem tudo ali. Não, não é assim. Orlando não é assim, né? Era o que eu tava imaginando. Eu falei, caramba, eu vou chegar lá e vai ser igual Saara, sabe? Naquele local ali eu vou encontrar de tudo. Não, você vai encontrar de tudo, né? Entre aspas, de tudo que o turista procura. Você vai encontrar bolsa, você vai encontrar sapato, você vai encontrar perfume, você vai encontrar roupa de marca, né? Mas nada específico àquilo que a gente encontra, tipo, num Saara, numa 25 de março, entendeu? Em locais de... Em locais de comprinhas, entendeu? Eu acho que muita gente tem essa ilusão, né? De que, ah, você saiu do hotel e você já tem, nossa, a 25 de março pra você comprar em Orlando. Não, você não tem. Não é nada assim pertinho, né? E as lojas que você vai são lojas mais específicas. Então, pra quem quer tênis, é bacana lá. Pra quem quer roupa, é legal. Pra quem quer perfume, é legal, né? Mas fora isso, é complicado. É complicado. Coisinhas que eu comprei até 5 dólares, é o que eu vou mostrar primeiro, né? Ou seja, a grande maioria foi 1 dólar, né? Mas sim, tem coisas que é 1,99, tem coisas que são 2 dólares, 3 dólares, né? E os mais caros foram 5 dólares, porque a loja é 5 Below, né? Ou seja, ela tem coisas normalmente de 5 dólares ou abaixo de 5 dólares. Então, essas são as minhas lojinhas preferidas, né, gente? Porque, olha só, 5 dólares, você pensa, 5. O dólar a 4, já é 20 reais, né? Então, pra mim, a chadinha é até esse preço aí, tá? Passou disso, aí eu compro aqui no Brasil, né, gente? Porra. Bem, vamos começar falando dos óculos. Trouxe esse rosinha de coração que eu amei. Ah, um outro óculos que eu até tirei foto, né? Eu comprei justamente pra tirar foto. Carlão, por favor, meu filho. Eu trouxe o brinquedinho dele pra cima da cama, gente. Por isso que ele tá querendo. E aí eu comprei, assim, essas bujingangas que a gente encontra até aqui, que depois a gente fica pensando assim, porra, até de fora eu trago quinquilharia. Já comeu muita coisa. Eu trouxe muito chocolate, né? É, muita balinha. Essas balinhas assim, ó. Isso aqui é um dólar, é 89 cents, 99 cents, sei lá. Né? Essas balinhas assim a gente já comeu um montão. Trouxe muita bala, muito chiclete. Né? A mala tem que ser só de comida. Essas coisinhas assim, ó. Batatinhas, sabe? Essas sprinkles. Que aqui no Mercadinho da Esquina pedem 16 reais. Eu acho um absurdo o preço dessa batata. Acho mesmo. Gente, é um dólar. Um dólar. Só não... Trouxe uma mala... É porque assim, dá vontade de você trazer... Olha o monte, né? Trazer estoque. Mas não dá, né, gente? Porque senão a gente vai pagar peso de bagagem por causa de batata, né? Por causa de coisa de comer que ninguém merece. As coisas de comida que eu comprava para comer no hotel de noite, era tudo de um dólar. Então assim, é... Macarrãozinho, sabe? Esses pratos tipo lasanha pronta aqui, ó. Esses pratos lá eu comprei tudo por um dólar. Tudo mesmo, né? Comprei. É... Esse joguinho aqui de 48 canetinhas. É aquela canetinha de gel. Gente, tem absolutamente todas as cores. Todas as cores mesmo. Comprei pra mim... Uma blusa que foi a que eu usei pra ir na boate. A gente foi numa boate no sábado à noite. É... E tava frio. Eu só levei camiseta, né? Levei até um casaco, mas assim... Eu não tinha calça. Eu só levei short. E aí eu comprei uma blusa. Transpassada. E comprei uma calça. Dá licença, Carlão. Roupa eu comprei na Ross. É... A calça, acho que foi 3 dólares e 99. Eu acho. É... Foi por aí. 3 dólares, 4 dólares. E a blusa também foi 2,99, 3,99. Foi alguma coisa assim. Tá? Menos de 5 dólares. Ou seja, menos de 10 dólares o look. Tinha a blusinha aqui, ó. De caveirinha. Então ela tava... Essa daqui eu comprei no Walmart. 1 dólar. 1 dólar. Por que que ela tava 1 dólar? Porque tava na coleção de coisinhas de Halloween, né? Caveira e tal. Então assim... É... As roupinhas temáticas, né? De Halloween, que é uma data que já passou. É... Estavam assim, bem baratinhas. Aí tinha essa blusinha aqui, que eu amei. Paguei 1 dólar. Comprei. Tinha essa calça aqui. Essa calça, ela é assim, tipo um velu... Tipo um plush. Sabe? É gostoso assim, pra dormir. Que delícia. É bem quentinha. Elas estavam... Tinham várias estampas fofas, né? Várias cores fofas. É... A calça tava 7 dólares. Essa daqui, com essa estampa... É... De Halloween, né? São caveiras. Ela custou 4,99. Então tinha que trazer, né, gente? 5 dólares, poxa. Valia a pena? Valia a pena. Comprei também. Comprei um... Um lencinho decorativo. Na lojinha de 1 dólar. Porque é no tema natalino. Gente, tudo lá enfeitado. Dá vontade de você trazer tudo pra Natal. Uma mala especial só pra coisa de Natal. Comprei uma meia do Papai Noel pra mim. A meia também é 1 dólar. Comprei... Unhas. Quem é que vai pra Orlando pra comprar unhas? Simone Aline, minha gente. Simone Aline. Cláudio perguntou a mesma coisa. Comprei. Comprei a cola de unha. Que eu normalmente não uso. Não compro aqui no Brasil. Mas comprei pra testar, né? Porque é 1 dólar, né, gente? Eu não encontro uma cola aqui a 4 reais. A 5 reais eu não encontro. Comprei unhas. Ó. A unha postiça. Que inclusive, ó. Eu tô com uma aqui na mão. Da mesma marca, tá? Aqui no Brasil ela custa cerca de... 12, 13 reais. Eu paguei 1 dólar. Aí eu comprei um casaco. É um casaco todo peludinho. Bem quentinho. Foi 4 dólares e pouquinho, né? 5 dólares. Comprei logo no primeiro dia, porque tava um frio de rachar. Primeiro dia foi o dia, assim, que fez frio mesmo. Primeiro e segundo dia. Depois veio o sol e aí, assim, foi bem... Relax. Uma temperatura bem amena. Comprei esse coletinho aqui. Que foi por aí também. Eu não lembro se ele custou 7 dólares ou 6 dólares e alguma coisa. Mas foi por aí. Menos de 10 dólares com certeza. Comprei na Ross. Ele é jeans. Por dentro ele tem um corinho. Então dá pra você fechar. Tanto no fechecler do corinho. Como dá pra você fechar ele como coletinho. Eu amo colete. Aí comprei uma camiseta linda, cor de rosa, que vem escrito assim. Haja como uma princesa, pense como uma chefe e se vista como uma modelo. Ah! Comprei uma de gato. Big Popo. Essa camiseta tem história. Comi uma camisa de rena. Gente, eu tive vontade de trazer todas as roupas de Natal possíveis. Eu amo me vestir assim no Natal. Todo mundo já sabe. Todo ano eu tenho uma roupa diferente no Natal. É... E caramba, quando eu cheguei lá eu falei Gente, sabe? Dá vontade de trazer assim o armário pra época de Natal, sabe? Andar dezembro inteiro só com roupa assim, natalina. É... Quase toda roupa lá tem guiso. Eu trouxe uma camisa que é uma rena. Ai, ela é cheia de guisos. Ai, eu amei, cara. Ai, essa blusa aqui eu também comprei pra mim, ó. Unicórnios são reais, não é isso? É... Unicórnios são reais. Ai, ela é linda. Eu usei lá mesmo. Tem esse... Esse macaquinho pijaminha. Que ele é de meia manga. Tem capuz. Bem, ele é todo colorido, gente. Vai que eu vou numa festa de pijama. Eu não tenho roupa pra ir em festa de pijama. Ai, eu achei muito fofo. Achei muito lindo. Aqueles pijamas, as pessoas andam na rua assim, sabe? Com aquelas roupas de unicórnio, de monstrinhos. Eles vão assim, no parque. Eles andam normal, ninguém fica olhando, sabe? Gente, eu ia me dar muito bem o Orlando, porque eu ia andar assim todo santo dia, cara. Olha só que sonho. Ninguém fica olhando pra você como se você fosse um ET. Né? Porque aqui, no máximo, no carnaval, as pessoas não te olham assim atravessado, né? Imagina só sair na rua com isso. Ai, eu ia achar o máximo. Mas aqui, todo mundo olha pra gente como se a gente fosse maluca, né? Ainda mais na minha idade. Aí, comprei. Na lojinha da Disney, no outlet da Disney, eu comprei. Minto, isso daqui não foi no outlet da Disney. Isso daqui foi em algum brinquedo que a gente foi. Quando a gente saiu, eu olhei e falei, olha o Miguel! Gente, olha só. É o bonequinho e por cima ele tem a mascarazinha de quando ele tá assim, caveirinha. Do Viva Vida é uma festa. Eu não lembro quanto ele foi, mas ele foi baratinho justamente porque, assim, não deve vender muito, né? Eu não comprei arquinho nenhum na Disney. Eu levei os meus arcos. Eu fiz os meus arcos. Comprei o lacinho aqui no Brasil, aquele de pisca-pisca, né? E fiz as orelhas em EVA porque eu não ia pagar 5 dólares no arco da Minnie ou do Mickey. Enfim. Mas quando a gente entrou na loja do outlet, a loja da Disney, eu vi esse arquinho aqui de Halloween. Ah, na minha temática preferida, gente! Eu fico imaginando o parque nessa época. Ele deve ficar assim, lindo. A decoração deve ser assim, fantástica. E aí eu comprei porque eu falei assim, ah, vou comprar, né? Não comprei nenhum, já levei os meus prontos. Falei, ah, trouxe um negocinho de cílios, ó. Os cílios bonitos. Não são de garrafa pet, como diz minha amiga Karen. Comprei um cordão, ó. Que é um castelinho. Isso a gente compra dentro do parque, né? Quase toda lojinha tem. Eu comprei a pulseirinha porque a pulseirinha é toda colorida. E eu amo coisinha coloridinha, né? Toda do Mickey. Então eu achei muito fofinha. E aí comprei também pra mim. Isso custa em torno de 6 dólares, 5, 6 dólares. Então não é nada também caro dentro do parque. Comprei. Bem, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí das comprinhas. Quem tava curioso pra ver. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Não esquece de deixar o seu joinha pra ajudar uma exícita aqui, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo.